Boa tarde Jair Vou fazer mais um videozinho aqui pra você Mostrar um pouco aqui do norte da Suíça Tô chegando na saída de Aral-Ost E tá um engarrafamentozinho aqui Tô começando a andar devagarzinho Eu queria só mostrar aqui uma parada, não sei Pra explicar lá pra galera também, lá no Brasil Lá também é muito diferente daqui a nível de Itacógrafo, né? Ó, foi um acidente, tá vindo uma ambulância ali Uma polícia Deu merda, né? Deu merda, tá vendo? Tá vindo uma ambulância lá embaixo Vou chegar aqui pro acostamento aqui, ó Pra ela passar direito E a porra do... Passou, ó Não sei o que der não, mas Tá com pressa Tomara que não seja nada grave Mas quando acontece uma situação dessa na estrada E a gente não tem um parque de estacionamento próximo Deixa eu filmar ali e ver se dá pra ver Eu tô com três horas e trinta e sete minutos de condução Tá vendo? Eu posso fazer quatro horas e meia Mas só que eu tenho que ir em Basel ainda Eu tenho mais uma hora e vinte Eu tenho duas entregas rápidas aqui em Schofzheim E depois eu tenho que ir em Molim Que é do lado de Basel E esse... E isso tem que ser cumprido a risca Se... Uma vez um policial me falou Se você passar um minuto ou uma hora A multa é a mesma E é uma multa pesada Se já... Só... Só da pausa de seis horas é cento e vinte pausas Porque cada seis horas de trabalho Você tem que fazer quinze minutos de pausa Independente dos... Dos quilômetros Você colocou a carta no tacógrafo Tacógrafo é isso aqui Colocou a carta no tacógrafo Você tem que fazer seis horas E pôr uma pausa Pôr uma cadeirinha ali de quinze minutos E depois você pode rolar o tempo que for E fazer os trinta minutos restantes Depois das quatro horas e meia de condução Quer dizer, pra condução eu tenho mais cinquenta e oito minutos Cinquenta e dois minutos, desculpa Vamos lá ver se vai dar tempo Tô aqui numa... Meia N Man que fala, né? Aqui ele fala meia N Uma TGX Dezoito quatrocentos e sete Isso que eu acho que é quatrocentos e sete Nós temos uma Quatrocentos e quatrocentos e sete Também a câmera fria Não sei se tá dando pra ouvir o barulhinho dela ali atrás E é isso aí Tamo parado E esse Jackdenos aí que você mostra aí nos seus vídeos Já acabou? Vou ir tomar um gole qualquer dia, hein? Grande abraço já aí Tamo junto, um abraço Obrigado.